Olá galerinha! Bom, no vídeo de hoje eu estou aqui porque 1. Estamos sem gasolina, 2. BRT não passa, 3. Papai está viajando! 4. Os postos sem combustíveis. 5. 5. A Duda tem que ir para a escola. 6. Eu só tenho uma bicicleta e um patinete. Então, 2 vamos de bicicleta para a escola. Foi a única solução que nós arrumamos, né Duda? E o papazinho da Duda hoje é o que ela adora. Camarão. Com macarrão, com molhinho vermelho. A Duda ama isso e ela está papando para ir para a escola. Na escola dela não enforcou, vai ter aula normal. E a gente tem que ir para a escola, não tem o que fazer. Eu estou com pouquíssimo combustível, os postos não têm combustível. Uma coisa boa é que quinta é feriado. Quinta é feriado. E quinta-feira é feriado. E sexta é uma colagem enforca, então eu vou ficar 4 dias em casa. Ainda bem que a escola da Duda não é tão longe aqui de casa. Então, a solução que nós tivemos é a Duda ir de bicicleta para a escola. E a gente vai tentar filmar um pouquinho isso aí para vocês. Então, galerinha, a Duda merece muitos likes para ir para a escola de bicicleta. Não é pertinho, pertinho não. De carro é 10 minutinhos. De bicicleta eu não tenho noção de quanto tempo a gente vai fazer. A gente vai tentar... A gente vai sair bem mais cedo de casa. Então, já deixa bastante like porque a Duda merece, né, Dudinha? Se inscreve aqui... Recorde mundial! É, a gente está se aprontando cedo, filha. Eu estou comendo. Eu como meio-dia. Meio-dia e meio. Meio-dia e almoça para a gente sair de casa. Eu estou comendo 11h57, isso mesmo. Porque a mamãe falou, Duda, estamos sem gasolina. Vai rápido que a gente vai de bicicleta. É, para a Duda não ir andando, ela vai de bicicleta. E não tem posto para abastecer, então não adianta. Até apareceu na televisão que tem um posto aqui próximo, não perto, mas próximo. Gente! Que chegou combustível, mas de uma fila de quase 4 horas. Não adianta eu ficar lá. Então, e a gasolina, a cara do jeito que está, eu não vou abastecer. Eu só vou abastecer com a gasolina. Já é cara normalmente. Agora eu estou botando mais caro ainda. Então, galerinha, quando a Duda estiver indo para a escola, a gente volta a filmar mais para vocês. Eu vou tentar filmar. Não vou conseguir filmar o percurso todo, porque eu tenho que prestar atenção na Duda. Porque está passando pouco carro, mas ainda tem carro na rua. Tem carro que é a gás. Então, eles conseguem abastecer. E a gente vai filmando e vamos ver se vai dar certo a Duda chegar na escola de bicicleta. Né, Dudinha? Vamos tentar. Pelo menos para não faltar aula. É, galerinha, a gente não pode ficar faltando aula. Olha, galerinha, como está hoje. Essa via é uma das principais. Passa carro o tempo todo. E olha o movimento de carro. Como é que está muito fraco. Quase não está passando carro hoje. Tudo por causa da greve. Olha, não passa ali. Tem estação de BRT. Não está passando BRT. Está muito fraco o movimento de carro hoje na rua. Deixa eu fechar a porta. Chama o elevador. Ah, meu Deus. Acho que não vai dar muito certo isso, não. Porque não é esse aqui, filho. Quando é melhor a gente ter isso, a terra. Partiu a escola, né? Chama o elevador. Ah, meu Deus. Eu vou atento. Eu vou carregar a mochila dela. Ah, tá bom, né? Mãe? Eu preciso treinar. Mãe, você pode ficar em casa? Eu preferi a tela de bicicleta. Estão muito enroladas as bicicletas. Eu não sou boa de andar de bicicleta. Ah, vou cair! é galerinha ela vai de bicicleta, eu vou andando ainda carregando a mochila dela, vê se pode vai pro cantinho que vem carro, isso pelo cantinho espera aí que eu já estou chegando só que eu tomo um anti-bike, nem consigo mais virar é, fala graças a greve a Duda fazendo um exerciciozinho só não pode cair nossa galerinha, eu não estou aguentando mais, já está cansativo essa história de ir para a escola de bicicleta ô Jesus ele não é só dizer que está andando de bicicleta, hoje não galerinha tem um monte de gente andando de bicicleta estou chegando galerinha e eu com peso né a Duda ainda de bicicleta eu aqui ó, carregando a mochila da Duda que não está fácil não, está pesada pra caramba pode assim, vai é porque a gente tem um monte de mochila da Duda entra aí filha, aqui ó, não por aqui ó aqui ó, por aqui ó, aqui ó, por aqui ó, pra gente cortar caminho isso, desce aí, vai pelo meio do motinho que a gente corta caminho olha bem que está pertinho é galerinha, nós já andamos, foi muito, não foi pouco não e eu estou com esse peso nas minhas costas, a Duda está de boa de bicicleta ela é meio desengonçadinha na bicicleta, mas ela está indo mas eu só Jesus aqui filha, entra aí ó isso, reto, sua escola aqui na frente amor está perdida? só vem de carro, agora está perdida é? é outro meio de transporte, tá? pelo cantinho ai meu Deus, eu vou cair dois mil anos depois escola, cheguei ai sim, a Duda chegou na escola dela, galerinha chegamos então, dá tchau Duda tchau galerinha, eu adorei a experiência foi super legal bom, com a falta de combustível eu vim pra minha escola com a bicicleta mostra ali a bicicleta da Duda, que ela já até levantou Duda só vem de carro pra escola mas como o combustível está lá embaixo a gente teve que vir de bicicleta a Duda de bicicleta e eu andando gente, eu levo muito material muito mesmo tá vendo? e você sempre fala que é pouquinha coisa então galerinha, esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado um super beijo, tchau não se esqueça de dar um like se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação um super beijo, tchau até o próximo vídeo o que você achou de vir pra escola de bicicleta? cansativo cansativo, bem complicado a rua cheia de carro a gente não conseguiu gravar tudo porque eu tinha que ter alguns carros andando na rua lógico, eu tive que vir guiando a Duda mas as ruazinhas que era mais tranquila a gente conseguiu gravar um pouquinho é galerinha, ela ficou na escola agora volta eu carregando a bicicleta dela pra casa, fazer o que? o que as mães não fazem pro filho pra ela não chegar cansada na escola vou eu e a bicicleta da Dudinha vazia mais tarde a gente volta podia subir na bicicleta dela e ir andando acho que eu vou fazer isso acho que Mico, a bicicleta da Duda é pequenininha eu andando nessa bicicletinha acho que vou fazer isso tá meio vazia aqui ai vou tentar deixa eu ver se eu consigo ai cadê ai foi deu galerinha vai eu na bicicletinha ai quase caindo vai eu na bicicletinha da Duda tchau vou embora de bike galerinha se vocês não são inscritos nos meus canais clique nas fotos para se inscrever e para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau